Uma canção pra reviver e dançar pra valer, ó menina Brincar comigo na dança, então vou ser criança e poder brincar Te dançar então vem, que eu vou te mostrar Um dos três é assim, vem ter tudo em mim, vamos conhecer Vem dançar meu biju, biju, alegria no alambar Nesse ano que vem também vou querer te levar Nesse sonho tão bom, 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 pra sonhar e pra te ver cantar Brincar comigo na dança do lá, 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 lá Vem voar chanter, chanter, vem voar dancer, voa lá Brincar comigo na dança do lá, 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 lá Brincar comigo na dança do lá, 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 lá Brincar comigo na dança do lá, 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 lá Brincar comigo na dança do lá, 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 lá Uma canção pra te ver, vem dançar pra valer, ó menina Brinca comigo na dança, então vou ser criança e poder brincar Que não sei, então vem, que eu vou te mostrar Um dos três é assim, vem perto de mim, vamos começar Vem dançar meu biju, biju, alegria no alambá Nesse ano que vem também vou querer te levar Nesse sonho não vão 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 pra sorrir pra te ver, cantar Brinca comigo na dança, então vou ser criança e poder brincar Vem voar, chante, chante, vem voar, dança, então vou ser criança e poder brincar Brincar comigo na dança Brincar comigo na dança Brincar comigo na dança Pelo a chandê, chandê, pelo a dancê, voa lá Brinca comigo na dança do lalala, lalala Lalala, 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 lalala Brinca comigo na dança do lalala, lalala